Olha, hoje é dia de decisão na Copa do Nordeste, Autos e River entram em campo com chances de classificação para as quartas de final da competição. Vamos falar com o Ebert Henrique, que vai nos trazer ao vivo todas as informações. Então, é dia decisivo para o futebol do Piauí, Ebert, que tem a chance de colocar dois times na próxima fase. Bom dia pra você! Bom dia, Tiago Melo. Bom dia, telespectadores do Notícia da Manhã. É, mas não é tarefa fácil, não, colocar dois, não, viu? Pelo menos um tá mais fácil, que é o Autos. Bom, vamos conferir, então, Tiago Melo, os jogos que teremos hoje através da TV Cidade Verde. Vai ter um jogo ao vivo, né, que é o jogo do Maranhão com Fortaleza. Mas vamos conferir, então, o que o telespectador vai poder acompanhar pela TV Cidade Verde logo mais a partir de nove e meia da noite. Você tá vendo aí que teremos CRB e Autos lá no estádio Rei Pelé, em Maceió. Autos, dependendo dos resultados da rodada, pode até perder o jogo. Ele tem oito pontos e está na terceira colocação no grupo B. Então, esse jogo, CRB e Autos, interessa muito para a equipe Piauí, que pode se classificar para as quartas de final. O outro jogo da rodada, River e ABC, aqui no estádio Albertão, nove e meia da noite. O River precisa vencer o ABC e depender aí de outros resultados da rodada para poder conseguir a tão sonhada classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste. E tem o jogo que a TV Cidade Verde irá transmitir ao vivo, a partir de nove e trinta, entre Maranhão Atlético Clube, o Bode Gregório, como é chamado lá em São Luís, contra a equipe do Fortaleza, no estádio Castelão. Você vê ao vivo na tela da TV Cidade Verde. Em relação a esse jogo aqui do estádio Albertão, que começa nove e meia, e que a torcida tricolor está naquela expectativa para, de repente, pô, dá para o River se classificar? Tem que vencer a equipe do ABC de Natal primeiro. E depender dos resultados, como eu já falei, da rodada. A arquibancada que você vê aqui atrás de mim, a arquibancada especial das cabines de rádio, ela vai custar R$ 20,00, meia para todos. E as cadeiras que ficam acima da arquibancada, R$ 50,00, R$ 25,00 o ingresso para estudante, que é meia. Agora, a classificação da Copa do Nordeste, nessa última rodada da fase de classificação, que é a oitava para as quartas e final. Vamos conferir a classificação? No grupo A, nós temos como líder o Esporte Recife, com 14 pontos. CRB tem 12 pontos. Em terceiro, o Ceará, 12. Botafogo da Paraíba também tem 12. Vitória da Bahia, 11. Maranhão Atlético Clube, também 11. River está em penúltimo lugar, com 10 pontos. E o América de Natal, na lanterna, com 8 pontos. O grupo B da competição tem o Bahia, super classificado, 18 pontos. Fortaleza, 8. Autos, 8. Náutico, 7. Juazeirense, 6. 13 da Paraíba, 6. ABC, 4. Itabaiana de Sergipe, 3 pontos na lanterna. Então, uma rodada daquelas hoje pela Copa do Nordeste. Você acompanha tudo pela tela da TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Até porque a Copa dos Clássicos é aqui. Tiago Melo. Me repete, por favor, para quem perdeu aqui o time. Hoje tem jogo aqui na tela da TV Cidade Verde, Hebert. Exatamente. A partir de 9h30, 9h25. 9h25 da noite você já sintoniza a TV Cidade Verde para conferir as emoções de Maranhão Atlético Clube e Fortaleza. O Maranhão, vencendo, estará na próxima fase da Copa do Nordeste, que é exatamente a tão sonhada quartas de final. Tiago Melo. Tá certo, Hebert. Então, dentro da nossa transmissão, você já vai saber tudo o que envolve também os times piauienses dentro da Copa do Nordeste. Então, não perca, muito obrigado, Hebert, falando direto do Albertão. Parece que o sol tá dando ali, maltratando o Hebert ali, né? Mas ele tá sempre... Olha lá o Hebert, ó. Acusando o golpe, mas ele tá sempre pronto para trazer a informação. Obrigado, Hebert Henrique.